O que acontece quando a via não tem ali uma sinalização, quebra-mola? Sabemos que essa curva aqui é acentuada. Essa não é a primeira vez que isso acontece aqui, nessa MT-457. Tem que ter redução tanto lá quanto do outro lado, porque assim, não queremos que isso aqui, ninguém quer que isso aqui aconteça, mas o governo, o município de Jaciara também tem responsabilidade, o governador vem em Jaciara para entregar a cesta básica, mas infelizmente não vem para resolver problemas como esse. Não é a primeira vez, não vai ser a última. Estou aqui mais uma vez para fazer essa cobrança, para que situações como essa não voltem a acontecer. Então tome as providências necessárias para que a gente não veja mais situações como essa. Fiz esse requerimento aí na segunda-feira, e quando foi mais tarde à noite, aconteceu um acidente, bem ali, próximo ali, onde já aconteceu antes, que já houve ali, fatalidades ali, nesse mesmo local. Ou seja, eu sabia que era necessário, né? Todos sabem dessa situação. Acabou de acontecer um acidente novamente, não foi o primeiro acidente, não vai ser o último acidente também. O nosso governador recebeu aqui dessa Casa de Leis um título de cidadão jacearense. Nosso governador vem entregar a cesta básica. Nosso governador é amigo íntimo da prefeita municipal de deputado Max, que tem poder aqui no estado de Mato Grosso. Mas não tem capacidade de fazer um simples redutor de velocidade nessa estrada parque. Será que vai ter que esperar mais pessoas morrerem para fazer alguma coisa lá? Não é possível um negócio desse. Então aqui eu jogo a responsabilidade para o município de Jaceara, que também tem responsabilidade. que é uma região, foco ali do turismo ali de Jaceara, o acesso do turismo de Jaceara. São eleitores do nosso município, são turistas. São pessoas que moram lá, que passam por ali todo dia. Então tem responsabilidade, sim. O município já faz tapa-buraco lá, porque se esperar pelo governo, isso ali vai virar uma peneira. Que se vai lá, que se peça autorização, não importa, tem que fazer algo naquele local. Não é possível que aquilo vai continuar daquela forma e aquilo ali vai se transformar num ceifador de vidas. Então eu estou aqui reforçando essa cobrança. Na próxima vez que o governador vim fazer entrega de cesta básica para fazer política de fato, a prefeita podia pegar na mão dele e dar uma voltinha por aí. Porque não é possível um negócio desse. Então assim, estou aqui reforçando essa cobrança mais uma vez, mais uma vez, para que possam fazer algo naquele local lá. Eu fiz uma indicação, indicação 59 de 2021. Falei sobre esses redutores. Não sou o único vereador que fala sobre esses redutores. Muitos vereadores aqui falam também. E eu espero que isso venha a acontecer. Ainda esse ano. Porque não sabemos quando vai acontecer uma fatalidade ali. Fiz um requerimento, de manhã à noite aconteceu. Então, eu espero aí que levem a sério esses redutores aí e possam estar lá colocando lá nos locais e fazendo um estudo, sabendo quais locais que tem perigo, que se faz necessário colocar esses redutores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí